Ah, eu vou conversar com a dona desse bebê. Ah, se vou, vou conversar com a dona Eunice. Ô dona... Dona Eunice? Que coisa, não atende minhas ligações e nem tá aqui. Que coisa chata. Ah. Ah, não. Não, eu não posso nem sentar mais aqui no sofá pra poder saber como é que andam as coisas. E agora essa criança vai e começa a chorar? Ah, não. Eu quero pedir demissão pra dona Eunice. Hum. Ai, 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 ai. Eu não sei se eu devo ir pra lá porque eu conheci como é esse bebê. Ah, eu quero ir pra casa mesmo, acho que eu vou voltar. Ah. Ah, que coisa. Vai ser o jeito de ter que ir mesmo lá. Ai, que coisa desse bebê. Que é que você quer, criança? Que coisa. Olha, eu juro que eu acho que você vai fazer alguma coisa comigo. Então tá. Eu vou me afastar de você. E você vai ficar longe de mim. Tá bom. Ah. Agora sim. Essa porta aqui tá trancada. Que é isso? O que é isso que apareceu? Mano. Essa criança. Não tá legal. Não. Não. Não dá. Não dá pra mim. Não dá. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Bora. Que coisa. O elevador não presta. Ai, não. Até aqui na cozinha. Se desmime, alimente. O que? Desde quando essa geladeira era tão funda? Tá bom. Eu fui trancado. Fui trancado aqui dentro. Tá. Tá bom. Bora lá. O que? Tá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa porta aqui. Não. Você quer saber, seu bebê? Você quer saber de uma coisa? Você tá com cara de muito mal. Tá com uma cara muito mal. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Fique sozinho. Até mais. Que que é isso? Que que é isso? A porta já tá trancada aqui. Eu posso atravessar aqui? Não, eu não posso. Que isso? Eu. Ai, ai, ai. Que isso, cara? Que isso? Tá bom. Vou ter que alimentar esse bebê. Você quer alimento? Toma aqui. E quer saber? Quer saber, seu bebê. Você tá com cara de mal, não é? Quer saber? Eu vou brincar muito com você. Eu vou muito brincar contigo. Morre. Morre no fogo. Isso. É. Você gosta dessa brincadeira? Você gosta de fazer isso comigo? É, bebê? Então toma isso. Vem aqui. Bora. Vamos brincar de basquete. Vamos lá. Você gosta de ser arremessado? Bora. Eu gosto muito de brincar contigo. Não caiu? Vai ter que aprender a cair. Sozinho. Então tá. Vou abrir uma coisa. Você vai pra lá. E eu vou pegar uma coisinha aqui. Porque eu sei que eu vou precisar. Ah, sim. Eu sei muito bem dos cuidados de uma criança. Eu sei. Ah, mas isso aqui não dá de pegar? Ah, mas mais tarde eu pego. Você vai ver? Eu já sei que é que você vai me aprontar. Criança mal do mal. Tá bom. Senta aí. Eu vou pegar uma salta pra você. Quando eu me virar... Ah, não. Criança do mal. Não, não, não. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cadê, cadê? 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 Tá aqui, tá aqui. Isso. Sai, 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 sai. Ai, que coisa que que era isso? Que que é isso, cara? Quer saber? Criança. Sai. Eu vi esse teu olhar. Eu vi. Eu vi. E você quer saber de uma coisa? Eu acho que é melhor não te levar pra tua cama. Com licença. Com licença. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu tenho que realmente te levar pra cama? Tá bom. Eu estou preso. Tudo bem. É uma criança linda. Né? Não, não. Não, não. Criança. Criança do mal. Não. Não. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Já estou preso. Tá bom. Enfrente seus medos. Vai fundo. Tá bom. Criancinha. Essa vai ser a nossa última vez que eu vou te encontrar. Até mais. Que isso. Boa noite. Tchau.